olá pessoal bem vindos dan robson hoje vou mostrar aqui uma build do demo hunter é a build de natalya ainda bem natalya está misturada né porque a natalya é uma build que estava boa isso na temporada 3 4 depois esqueceram aí a blizzard deu uma mexida mas ela está forte bem eficaz com seis partes da natalya e usando quatro partes do pilhador então é uma mista mas é a que é mais forte tá gente então é o seguinte o que acontece vamos aqui pra nossa querida amiga build certo você está usando o que você está usando olha presta atenção estou usando quatro partes tá opa peraí que tem alguma coisa errada aqui cadê cadê opa não salvei no cubo porque eu tenho que usar é do óculos certo cadê o meu amuleto cadê natalya 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 tá pelo tá certinho qual parte natalya que eu não estou usando arma eu sei ang pede jordan tá lá natalya 1 2 3 4 5 por que que você não está dando isso vixi essa foi boa peraí como assim você não está me dando um negócio ali esse foi boa olha lá uma parte uma duas certo 3 4 5 bugou filho bugou blizzard o que está acontecendo com você blizzard cadê o anel eu estou com uma duas três quatro cinco partes eu não estou entendendo porque ele está fazendo isso o pilhador nossa peraí olha que do que que zoado ele parece que não está marcando ele não está marcando que eu estou usando o que aconteceu aqui pilhador 1 pilhador 2 pilhador 3 partes Tá aqui ó, beleza, mas por que que o pirador não tá marcando, ah, tô viajando na maionese aqui, gente, tá certo, tá certinho, vamos lá, depois desse tilt que deu na minha cabeça, tá aqui ó. Seguinte, quatro partes, na verdade estão usando o que? Três partes do pirador, beleza, três partes do pirador e cinco partes do Natália, essa aí deu uma tiltada, como eu tô usando aqui no cubo de canai o anel da grandeza rédea, ele mudou uma parte, tá gente, então vamos lá, voltando, recapitulando, você vai usar as três partes do pirador, por que? Olha lá, ó, com quatro partes do pirador, que é o anel, vai te ajudar, mascote, chama todos os mascotes pra do seu lado, beleza, as sentinelas causam 400% de dano aumentado e lança, flash elemental, chacrã, empalamento, tiro múltiplo, flash fragmeração, quando você lança, beleza, gente? O que mais? Vamos deixar aqui, nossa mochila do bombardeiro, além de ter mais sentinelas, vai ampliar bastante o dano, né, pode perceber ali, ó, que a minha tá com 100% de dano, primeiro, né, então a primeira vinha tá jogando bastante, e tem ali 100% de dano aumentado e no caldeção. Essa minha bota, eu tô usando ela também no pirador, né, então é bom você ter duas botas, uma pra jogar com o Natália e uma pra jogar lá com o pirador normal, eu não vou mexer aqui, tá, por que eu vou fazer uma fendinha assim, 90%, que é até de boa, mas aqui você pode tá deixando uma bota pra pirador e uma bota pra tiro múltiplo e uma bota pra essa aqui. Pitoral, você aumenta o dano na sentinela, beleza, na calça, você pode tá trocando aqui, ó, vou até mexer aqui, eu não mexer nessa calça, se eu vou tirar esse disparo aqui, eu não uso isso, pode pôr uma armadura, tá, gente, uma armadura melhor. Esse cinto, segredo do Dezoi, ele é essencial, por que é o seguinte, como a gente chama todos os mascotes, né, eu vou chamar os mascotes aqui, ó, pra ver que eu tô com uma tralha de bicho aqui, ó, tá vendo, ó, tem lá, caranha, cachorro, blá blá, então eles vão aumentar a minha resistência, beleza, gente? Eles vão aumentar a minha resistência, porque o cinto me dá 8.6% a menos de dano pra cada companheiro ativo. Vamos ter aqui nossa ombreira, né, do pirador, que ele chega lá com dano em área, né, que a gente tem dano em área, na luva, dano crítico, chance crítico e também dano em área, tá, se tiver uma trifecta, uma quadrifecta, vai ser muito boa, o anel veio bom, esse anel meu, Natália, né, dano crítico dele, deixando dano em área, a arma, que faz o combo do, pra fazer esse, essa mistureba aqui, entre pirador e Natália, tá, você deixa a arminha lá, ó, tá vendo, ó, deixei com dano em área, tá, ela veio uma arma até que interessante, pode ter vindo melhor, vou apertar o ctrl aqui, ó, tá vendo, podia ter vindo com um 7.6, né, vamos ver se eu tenho uma outra arma aqui, eu tinha guardado, acho que duas armas dela, vamos ver se eu tenho uma outra arma aqui, tem essa aqui, ó, opa, essa tá melhor, vamos colocar uma pedrinha verde aqui, comparar, pra ver se realmente essa tá melhor ou não, são 12% mais de dano, o que que eu tenho ali, nessa arma, eu tirei o que, puxa, acho que veio com dano baixo, ela tá com dano em área, só que ela não tem dano em área, tá vendo, ó, aparentemente 12% mais de dano ali embaixo e tal, eu vou deixar essa aqui, que tá mais bonitinha, entendeu, porque a minha tá com 2.439, 2.5, olha essa aqui com dano, vai, uma das duas aqui, você vai testar lá, gente, beleza, vamos pôr de volta aqui, combo do juramento do viajante, né, com o rosa dos ventos, tá, então você vai tá com esse combinho, gélida, né, pra poder, você tá, também, atacando e tendo mais resistência, tá, gente, e aí você vai soltando as suas sentinelas, como funciona a build, né, deixa eu ver se eu passei alguma coisa, ah, vou mostrar também aqui as passivas, desculpa, né, é, tiro um do mouse, disparo invasivo com gelo, tá vendo, ó, com a runa concentração, que é pra poder tá gerando a sua, desculpa, disse seu ódio, flecha da fragmentação, com a runa, má é o strom, que é de gelo, beleza, chuva de vingança, usa aqui o ar, que, ataque aéreo, invoca um grupo de oito bestas sombrias, que, que se abaixa do céu, sobre o local selecionado, causando dano gélido, blá blá blá, mais importante ali, ó, 5 segundos de congelamento, beleza, gente, temos também aqui o nosso salto mortal, pra gastar menos, né, recurso, com a runa cambalhota, temos sentinela, com estação polar, ok, e não por último, mas não menos importante, o nosso mascote lobo, né, e aí vai invocar tudo isso aqui, ó, então quer dizer, você vai ter o que, ó lá, passiva, invoca uma aranha que ataca, causando dano físico, os ataques reduzem em 60% dos movimentos dos inimigos, por cego, concede um de ódio por segundo, já vale, aumenta a geração de vida, mascote furão, e assim vai, o importante é que os mascotes vão estar te ajudando, e aqui embaixo, você vai estar usando engenharia personalizada, balística, braço firme, braço firme, até poderia trocar, sabe, eu vou trocar o braço firme, eu gosto de usar a emboscada, pra aumentar o dano, tá, contra os lacais lá, e fechar, vamos ver como nós, como estamos aqui, ó, tá vendo, reduz o custo da parte da fragmentação em 50%, e aumenta o dano em 300%, tá, e gelo, eu acho que não faltou mais nada aqui, ah, gemas, geminhas você vai estar usando aqui, nossa, meu executor tá baixo, tá, deve 80%, mas tudo bem, que vai aumentar o dano dos mascotes, o manzei, beleza, vingança de zei, e temos aqui também a geminha, que é flagelo dos aprisionados, vou fazer aqui uma fendinha aqui rapidinho, gente, só pra poder bater e explicar, vamos fazer uma fenda aqui, vamos fazer uma fenda 80%, porque é de boa, e não tem muito segredo, ok? Porque assim consigo mostrar pra vocês, e, pô, o que acontece, aqui, ó, vai pondo, põe, você põe bonitinho ali, né, as sentinelas, e as sentinelas atacam conforme você vai, tá vendo, e aqui eu uso a besta, como eu tenho só, eu preciso de 5 sentinelas pra estar com bastante dano, tá vendo, e aí você vai saltando, tá, tá vendo, ó, o que eu tô fazendo, ó, gente, presta atenção, eu tô saltando aqui, né, dou tiro 1, depois sentinela, dou tiro 1, tá vendo, ó, salto, jogo ali, chuva, e mete o bala, tá vendo, ó, quando você atacar, as suas sentinelas vão atacar junto, tá vendo, ó, tenta também ali, ó, tá vendo, ó, mirar, né, porque eu ataquei sem mirar praticamente aqui, as suas sentinelas tem um bom dano, ó, pode ver que ali, ó, você viu quanto milhão deu, né, ó, deu 179 bilhão, opa, e aqui você, ó, gastei o recurso, vou atirando, ó, é o tempo de estar lá a minha sentinela e meter bala nos bichos, tá vendo, e aí é bom, assim, ó, a Natalia, ó, é bom esses bichos, um monte de bichos assim, tá vendo, deixa eu pular aqui, e ela tá aqui de longe, tá vendo, ó, e você vai posicionar bem as sentinelas, tal, eu não, eu não gosto muito dessa build, mas ela é bem divertida, entendeu, você põe as sentinelas lá, e ela sai, está pecando os bichos que estiver perto, longe, tá vendo, e aí você vai tendo que posicionar bem a sentinela, tá vendo, ó, tiro 1 e porrada, olha lá, opa, bicho me, é que eu tenho que pegar a manha desse tiro aqui no, e se, e não esquece de pôr ativo de vingança, né, ali, ó, porque ela dá uma congelada nos bichos, ó, tá vendo, tem um plano até legal, e fica longe do bicho, né, olha, ativo de vingança no bichinho, ó, e pede para levar, ela é uma bíblia até divertida de jogar, mas eu prefiro a da faquinha, né, então, hoje, eu praticamente completei para vocês aí, no meu canal, vai ter as 4 builds, a Natalia, ela perdeu um pouco, quando ela, antigamente, era Natalia pura, né, era só Natalia, aí você, era só chuva de vingança com redução do cooldown aqui, e você jogava isso aqui sem parar, ó, um produtorzinho ali, doendo não morrer, né, gente, senão aí fica feio para, e aí você sai pondo, então, a Natalia, ela era mais forte, né, mas aí depois veio umas mudanças no Demo Hunter, opa, tem lá um elite lá para trás, ó, tem que atacar tudo aqui, ó, lá, ataca, ó, opa, legal isso aqui, né, tem uma birdzinha, ó, recurso aqui, eu tenho que ficar esperto com recurso, gente, que gastam recurso aqui danado, viu, ela é bem, porque esse mapa tá meio bobado, você põe ele, entendeu, ok, você vai dando tiro 1, recarregando, tá vendo, não vou usar muito aqui meu salto, ó, porque ele acaba gastando demais, e aqui, ó, aqui é o lugar bom do mapa, quem joga bastante diabos sabe que tem uns mapas que a gente decora, né, ó, tem um, ia ver o dano que ele tira, ó, tem um daninho bacana ali, ó, tem um dano que dá hora isso aqui, acho que é uma build se fazer aí, não dá para fazer uma feina sem, viu, aí nem aqui, como eu não joguei ainda muito com ela, né, então eu fico, mas eu percebo que ela tem um, ela tem um, ela tem potencial, né, tem um, lógico, tudo assim pode ter record, você vai depender um pouco da fenda, um pouco do mapa, né, e aqui, como eu tô um pouco forte, então essas fendas não estão tão difícil, você vê aqui, mas se eu sou DPS, como eu tô com 3.7k, aí, o ruim dessa build é o seguinte, você vê, eu tenho que ter 5 sentinelas ativas, né, para causar dano, isso aqui, tá vendo, ó, quando você mudar de mapa, o que acontece, ó, ela some, tá vendo, zero, e aí você tem que fazer tudo de novo, pôr 4, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo, você vai colocando o primeiro, pelo menos aqui, só para poder ter a posição, né, e ela perde o dano, ó, 3, opa, joguei o gelinho ali, mais uma já volta a ter o daninho, e quando você tá usando a Zay, então você vê de longe ali, tá, opa, esse altar é bom, porque esse altar aqui, ó, eu posso pôr, se não tem mais cooldown, e põe a 5 lá, e sair metendo bala, basicamente é isso, ó, não tem muito, agora que eu peguei esse, aqui é bom poder sair correndo, e pôr na sentinela, e meter bala, o mapa vai acabar, né, acabou, vai, foi vingança aqui, para dar um daninho no bicho, comecei em escuro, um pouco mais chato, mas, mas tá indo bem, né, você vê que, e aí, o mapa não é ideal, tá, se você for bater record, você não vai conseguir record no mapa assim, tem que ser mapa aberto, umação de mob, então assim, eu tô, como eu fico sempre ali entre os 100 pelo menos, na, fazendo record, você tem que escolher mapa, entra, sai, não é esse mapa, é outro mapa, aí você vai ter que fazer isso, gente, para poder conseguir ficar entre os top lá, sabe assim, top 100, top 15, top 1000, então, dependendo da sua jogabilidade, o bom é que ele tem uma boa resistência, vocês estão percebendo, viu, chuguei, chuguei vingança nele, tá vendo, legal, né, tem um bom dano, só vai ser ruim agora, vou ter o mesmo esqueminha, vou trocar de mapa, perco todos os sentinelas, tá vendo, aí eu ponho aqui, só para poder ajudar no dano, e continuo, eu tenho 4, tá vendo, 4 aqui, tá vendo, tá pra lá ser o boss, né, 96%, e é bom assim, ele mata tudo, né, ele tá atacando ali, e é bom que ele tem uns mísseis, tá vendo, que tem meio branquinho, voa também, ali, ajuda também a matar os mob, né, olha só onde ele foi aparecer, recruzado, recruzado tá de boa, né, vai pular aqui, vem cá, recruzado, foge não, então, é isso que é ruim dano em cima, tá vendo, tá meio fechadão, mas, ó, foi, e aí foi, dançou o nosso recruzado, então, você vê assim, gente, é uma build bacaninha, tá, pena que ela ainda não é uma build totalmente de Natalia, né, que teve que misturar para ficar forte, mas é o que tá dando dano, ultimamente, é essa build Natalia misturada com o compiador, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu likezinho, seu joinha aí, e também aqui no descritivo do vídeo tem a Twitch, eu tô sempre fazendo vídeo, e eu vou estar ao vivo lá, então quem quiser jogar comigo aí, trocar ideia sobre outras builds, e eu vou estar na próxima temporada, que é a décima temporada, jogando Demago, e aqui eu completei as quatro masmorra e os quatro builds do Demo Hunter, que é divertido, e o Demo Hunter é legal, quem nunca jogou Diablo, comece pelo Demo Hunter, que é uma, é uma classe excelente, falou pessoal, até a próxima, deixa seu likezinho aqui, seu joinha aí, e não esqueça de apertar o sininho lá, para a gente estar recebendo as notificações do canal, valeu pessoal, até a próxima. Obrigado.